O primeiro amor, o primeiro amor Enche de alegria qualquer coração Em nossas vidas Há mais doce ilusão, há mais doce ilusão Quando na infância se tem de repente A gente é nova visão, vamos Quando a gente cresce e esmorece Não tem mais valor O primeiro amor, o primeiro amor Enche de alegria qualquer coração Em nossas vidas Há mais doce ilusão, há mais doce ilusão Quando na infância se tem de repente A gente é nova visão, vamos Quando a gente cresce e esmorece Não tem mais valor O segundo amor, tudo modifica Bem diferente a inocência faz Tem experiência pra nos completar E aprende a viver Já não se ilude com qualquer prazer Com o primeiro amor Porque chegou pra trás não há mais vida E assim, e assim Sucessivamente então Virão Novas aventuras É assim, e assim, e assim, e assim, e assim, e aí Não tem mais valor Falsas juras, não tememos infusos, como nesse mundo invisível somos Tem tantas falsas juras, olhando amadoras para os corações Fantástico, é saber por ser a vida Seguir pecar com prazer, meu dedo sonho justo e bem querer Sorrir, cantar, alaiar, saborear um doce mel Sentir no peito o nosso papai do céu Sorrir, cantar, alaiar, saborear um doce mel Sentir no peito o nosso papai do céu Irmão, na vida tudo passa, assim que nem fumaça perdida Entre lamentos e sofrimentos, mais valido que investimento de se lamentar Corra, corra, bolejo Corra, corra atrás do seu laburo Passa mole o caminho duro Sem desanimar Aguente o ferimento de um espinho Sem deixar de nos ir pra uma rede Deixando correr da avenha Até que se venha Pra chegar ao fim de uma longa caminhar De ser feliz por nada Eu disse que até Até que se venha Pra chegar ao fim de uma longa caminhar Pra chegar ao fim de uma longa caminhar E ser feliz por nada Vai por mim, Felipe Vai por mim Vai por mim Vai por mim Vá por mim Vá por mim Não entre nessa De levar a vida assim Se torna vulgar Não se dá valor E com qualquer um Você quer fazer amor Vá por mim Não entre nessa De levar a vida assim Se torna vulgar Não se dá valor Não se dá valor E com qualquer um Você quer fazer amor E da sua sensibilidade Da pureza sem validade E do quanto você é capaz Num encanto da beleza E num bálsamo de paz que você é Foi você Mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Nosso amigo Ser Guarararaui E assim Você decorou No castelo de amor Não dá mais pra voltar Foi você Ser Guarararaui É sempre quem procurou Nem sequer se lembrou Não sabe Ser Guarararaui E assim Pois é Você nem Porolou Deu castelo de amor Não dá mais pra voltar Eu disse que o fundo do mar O mar Deitou-se em nariz, bem-doce, chamou e eu achar Deitou-se em nariz, bem-doce, chamou e eu achar Quando o tempo que não se ouvia A voz que cantava os portais E o mundo notícia queria Da rainha, mãe dos oriciais Atendendo a pedidos constantes O mar foi buscá-la final Ela viu em troca de amantes um novo enxoval Eu peguei e disse que o mar O mar O mar Deitou-se em nariz, bem-doce, chamou e eu achar O mar O mar Deitou-se em nariz, bem-doce, chamou e eu achar Eu sou Jorge, que guerreiro da lua Morra a terra deixando o quartel Para ouvir a sede e a butuca Pajular o seu lindo costel Lá na praia de Amaralina A natureza acordou Suplicando-se em nariz, bem-doce, chamou e eu achar Eu disse que o fundo do mar O mar O mar Deitou-se em nariz, bem-doce, chamou e eu achar Aliás, ainda você dá Deixe Ainda é muito cedo pensar algo entre nós Quero um dia ouvir tudo isso em uma só voz Vamos dar tempo ao tempo pra ver se é mesmo amor Quando Nosso sangue queimar Feito uma guardente E a gente se amar Com o coração quente E lá fora a saudade chamando esperando por nós Abra o seu coração E o amor chegou Tudo é tão envolvente Bons momentos Vamos festejar E juntos Com a água da ponte Ao brindar essa emoção Nessa hora finalmente Amar com a mais razão E juntos Com a água da ponte Com a água da ponte Ao brindar essa emoção Nessa hora finalmente Amar com a mais razão E então E então E então Ser feliz Prometer não pagar Esqueça o passado que eu esqueço A tristeza A tristeza É outra casa É outra mesa É outra mesa É outra mesa E de mãos dadas Vamos caminhar O importante É recomeçar E de mãos dadas Vamos caminhar O importante É recomeçar E então E de mãos dadas Vamos caminhar E de mãos dadas Vamos caminhar O importante É recomeçar E de mãos dadas E de mãos dadas Vamos caminhar O importante É recomeçar Um barra louco No mais lindo campo da cidade Com grande amor Para contemplar minha felicidade Canção de poesia primazia A inspiração toma conta de mim Meu coração acende interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor O bacalô, o bacalô O magico canto da cidade Um grande amor para completar minha felicidade Canção de poesia, primazia A inspiração toma conta de mim Meu coração acende interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Quintal do céu, quintal do céu Porta aberta ao recebê-la Estrela te vir na luz Da janela ao ver até conduz Ao poema que hoje mesmo fiz Vem me fazer feliz Sentindo assim o meu interior A luminosidade é a luz do nosso amor 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 Vem ver Pra tomar um banho de felicidade É só chegar nos pacotes da cidade Um ponto de encontro com os pacoteiros E com alegria ver o reencontro Do partido alto ao samba de terreiro Venha conhecer o samba verdadeiro Tudo isso nos pacotes da cidade Um ponto de encontro com os pacoteiros E com alegria ver o reencontro Do partido alto ao samba de terreiro Venha conhecer o samba verdadeiro Tudo isso nos pacotes da cidade Sozinho, só assim É que eu consigo esquecer o desamor Só assim Esqueço as mágoas desse amor São vários momentos de grande prazer Que até dá tempo da gente esquecer E ver que ainda é pra você ser feliz Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pacotes da cidade Colegião, ô! Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pacotes da cidade Quando começou, quando começou Era diferente de um banho de felicidade Era diferente de um nosso amor A pura semente que desfaz as mapas Traz a ilusão É o nosso amor Uma só canção Como o tempo fez Mudar a nossa vida A nossa canção Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Nosso amor Só recordação E foram os melhores momentos Que me fizeram tentar Porque se derramos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor Na semente merece sofrer E foram E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se derramos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor Na semente merece sofrer Quem mata Quem mata o amor Na semente merece sofrer Quem mata o amor Na semente merece sofrer Valerzinho da Mocidade Fala, cantor O pagode da melhor qualidade Tem que ter o nosso mestre A Lido Cruz Pra ficar bonito, né? Claro, sempre Fazer uma sequenciazinha dele De recorãozinho dele Que a gente gosta muito Vambora, vamos que vamos Se você me der a mão Pode dar pé Pode dar pé Vamos revolver montanhas Leva pé Pois é A vida não dá colher Não dá não Mas não precisa talher Se o bicho pega A gente solta o bicho E remar contra a maré Não é Se você me der a mão Pode dar pé Vamos revolver montanhas Leva pé Pois é A vida não dá colher Não dá não Mas não precisa talher Se o bicho pega A gente solta o bicho E remar contra a maré Linda Jurema Jurema Cabocla Lá do Xingu Morena Que pena que é penas que é penas do meu coca Foi pra zona azul Que pena que é penas do meu coca Já vi esse popó de Guaraná O time quarentena vai me curar Tantei pra Cunhangue pra te mover Taca-me na mão, mas fiquei a pé Na Ingrada Cunhangue, futebol ao é Já tem outro pajé Valeu Sapaim, valeu Raoni Achei todo meu tupi-guaradê Jurema, cabuca, nem tava aí pra mim A gente fecha essa sequência, canta um samba Já que o cara pediu pra gente cantar Arlindo Cruz Vamos cantar um samba que só Arlindo Cruz Sombria e o saudoso Franco Poderiam fazer esse samba Eita! O samba tem nova morada Samba em cacique de ramos Esse eu vi nascer O samba hoje tem nova morada E faz esse povo cantar um pouco mais feliz Não devemos esquecer Da velha Oswaldo Cruz e Matês E o saudoso Estácio de Ismael E vamos sempre respeitar Do samba entrar na roda Quem não é da roda Quem não é da roda quer samar E debaixo da calmarineira Musa, velha amiga e companheira São Sebastião nos abençoa São Sebastião nos abençoa E o pagode de gente boa Vai até o dia clarear Lá a quarta-feira é mais feliz É por isso que se diz É lá que o samba foi morar Depois não vai dizer Que a gente se perdeu E nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava nó Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De São Paulo a São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer Você E o que é que eu vou fazer Não teve amor maior Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer Você Meu desejo vai neste avião Minha alma fica Deixa em suas mãos Um coração e uma cantiga Cuida bem do amor Do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão E Deus pro vento Quando se tem paz Tá tudo certo Minha estrela Que ninguém alcança Me abraça Criança Vai mole O amor é só pra quem merece E por isso pede que eu regresse A saudade é o mesmo Com uma prece De amor De amor De amor De amor De amor Eu sei, eu sei Que você também tem o seu valor Seu sim o necessível causador Das lindas de sabensas E tanto sofrimento, amor Talvez você tenha um pouco de razão Por expressar assim uma paixão Retida simplesmente por sua indefinição Sua insatisfação é uma prova constante que não está bem É coisa de amante que quer liberar Porém quando vamos pra cama Seu corpo me palma, me abraça e me beija Jura que me ama é demais Sussurrei meu ouvido e diz Que sou eu quem me faz feliz O doce delírio do sexo É lindo seu desfalecer Adormece na santa paz Quando a moda me pede mais Amor, por favor não me desce jamais E por isso eu subi Subi e depois desci mais de mil oitocentas colinas Não vi, não vi A força de quem eu preciso encontrar Ai, meu Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, pra matar a saudade que quer me matar Ai, meu Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar Sussendo ao meu coração Mas Foi feliz no amor Fui gostar de quem Não gosta de ninguém E hoje Só me resta a dor E hoje E hoje Só me resta a dor E hoje E hoje Só me resta a dor Pega mais um pedido, mais um pedido aqui Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Sônia, Dona e Dona Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Fui numa guarda de samba E juntei minhas barbas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Me leva, Anderzinho Eu não terei muito o que contar Vamos embora, o que que há? Oh padrinho, não se zangue Se eu nasci no samba Não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Rapaz, 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 rapaz Rapaz, 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 rapaz Um sapista não precisa ser membro da academia Só ser natural em sua poesia O povo lhe faz importar Eu falei que domingo, domingo, lá na casa do rapá Tive um tremendo pacote que você não pode imaginar Cole da viola, domingo, lá na casa do rapá Tive um tremendo pacote que você não pode imaginar Profei do famoso feijão da Bicentina, sem mocidade Só quem é da portela que sabe que a coisa é divina Profei do famoso feijão da Bicentina Só quem é da portela que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar O pacote do papá Tinha gente de todo lugar O pacote do papá Eu falei que tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo E um pandeiro de um tamborim Pedindo a boa cidade, pedindo o bandicata, almazinha do grupo raça Eu vou cantar a primeira música deles que tocou Primeira LP deles Homem das ruas Se fumar um e bater um papo com a rapaziada Toma minha ceba bem gelada Quando o claro é o sintonia de Toma minha cebola E aí, eu passo da lua e até a namorada Quando o barulho da lua ilumina a madrugada E aí, eu passo da lua e até a namorada Sim, tem, tem, só um, tem, então, só um, tão, tão Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo E com cinco, seis regras é fácil fazer um castelo Eu corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se passa o chover, com dois instantes tem um guarda-chuva Se o pininho de tinta cai num pedacinho azul papel Um instantinho imagina uma linda raivota voando no céu Vai voando, contornando a imensa culpa Norte e sul, vou com ela Viajando, ava e peguinho Vendo um bar com a bela Vendo navegando, cantando o céu e o mar Um beijo azul Essa rotina já tá estressante Não aguento mais beber refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Vim pedindo um trago a todo instante Vou confessar uma coisa pra você Só fui um dia e parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Estava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Estava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Sonorização TM7 Eventos Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando, venho me esforçando Alô, salguendo! Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Só por você eu parei de beber Não faço festa lá no meu apê Já tô magrinho, vou ganhar correr Todos notaram, só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não ando todo amarrotado Na minha boca não tem mais cigarro Você não vê, mas sei todos notaram Que venho trabalhando, venho me esforçando Vou me esforçando Até você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Amor, que tal a gente ficar direitinho? Eu e você, você e eu Olho no olho, beijo na boca Vai dar mais uma chance? Ah, não vai não, é? E ela? Eu me esforçando, nem você nada, né? Então escuta esse negócio aqui Essa rotina já tá estressante Não aguento mais beber refrigerante O meu fumar só diz que eu sou fumante E eu te não trago a todo instante Vou confessar uma coisa pra você Algum dia parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem Pra casa de passagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me empenhar cá Eu vou Alô, minha perna, boa Eu estava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me empenhar cá Oi, oi, oi Oi, a melhor qualidade De me batera Vem diramigo o caguinho Vamos lá Tem um amigo que é caguinho Ele só aponta Que essa semana na balanda Passei mão vergonha Eu disse que mulher bonita Ele pra me ajudar Ele chamou uma menina Pra desenrolar Pensei comigo não Mas não adiantou O caguinho todo empolgado Mas não conversou de mim O meu colega que quer cu 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 Meu colega que quer cuidar de você É que tu deu uma mamã 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 Atenção pra ele Meu colega que quer cu 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 O meu colega que quer cuidar de você É que tu deu uma mamã É que tu deu uma mamã É que tu deu uma mamã Atenção pra ele E antes de finalizar é só me dizer Se não quiser o meu amigo Vai se arrepender Vai se arrepender Vai se arrepender Que mina bonita de batera Dá pra botar na minha fita? Já tá na fita cachorrão Já tá na fita Gostosa Ele voltou em entusiasma do doido pra contar Tudo que ela respondeu e começou a mabitar Eu bem no meio da balada, o som do tamborzão O carinho me revelava a situação Me casa com ele irmão, que eu não marquei bobeira As meninas sempre se amarram na minha gagueira Ela quer dar, ela quer dar, 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 dar Ela quer dar um gole na sua vida Ela quer dar, ela quer dar, 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 dar Ela quer dar um gole na sua vida E antes de finalizar é só me dizer Se não fizeram meu amigo, tu vai se arrepender 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 Se arrepender Ô, 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 obrigado coisa rica Ô cachorro, eu que agradeço, eu que agradeço E antes de finalizar é só me dizer Se não fizeram meu amigo, tu vai se arrepender Acho que encontrei a minha amada Estou vivendo um conto de fandas Só Deus sabe o quanto eu tô feliz Ela é a mulher que eu sempre quis Algum anjo que caiu do céu Eu me sinto em luar de medo Só tem um detalhe que me avala Mas não me entendo nada Ela fala mais da que era estrangeira Veio de Quaresla, já tem uma brasileira Nome esse país é que eu consigo muito mal Falar ai love eu e ela chega com esse bocum Falar ai love eu e ela chega com esse tal Que me esse bocum Me esse bocum Me esse bocum Que nem diga ela viu Ela já quer ver esse bocum Samba não se aprende no colégio É um privilégio de quem sente Se samba lelê ficou doente A gente inventa um jeito de curar E vamos lá Sou criança e fico contente Quando entro na vada é pra samba E cantar Ciranda, cirandinha, vamo, ciranda Eu fui no Tororó e água não achei Achei um lindo gato, beijo, atirei Atirei, beijo no gato, tô Lá veio o pai Francisco com seu violão Samba criou lá com empolgação A rosa fez as prazes com papo brigão Porque samba lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, samba, samba oi lelê Samba com a criança doi lalá Samba, samba, samba oi lelê Samba com a criança Samba não se aprende no colégio É um privilégio de quem sente Se samba lelê ficou doente Doente A gente Inventa um jeito de curar E vamos lá Sou criança e fico contente Quando entro na vada é pra samba E cantar Ciranda, cirandinha, vamo, ciranda Eu fui no Tororó e água não achei Achei um lindo gato, beijo Atirei Atirei bicho no gato, tô Tá bem o pai Francisco com seu violão Samba criou lá com empolgação A rosa fez as prazes com papo brigão Porque samba lelê tá doente Samba cabeça quebrada Samba, samba, samba oi lelê Samba com a criança Doi lalá Samba, samba, samba oi lelê Samba com a criança Doi lalá Samba, samba, samba oi lelê Samba com a criança Doi lalá Samba, samba, samba oi lelê Samba com a criança Doi lalá Que tá bombada geral, é a música do Diogo Lojera Vamos lá Um, dois, um, tá, um, tá, um, tá, go on Live do mole É do balão Vamos amor Vamos chujubar na primeira zona Vamos pra onde está frisando o mais calor E ninguém pode nos achar Fora viver Você e eu, agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer E inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Minha ideia de uma história de romance e um assunto Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pela areia Raperinha Água de coco Cervejinha Pela areia Água de coco Na beira do mar Pela areia Raperinha Água de coco Cervejinha Pela areia Água de coco Na beira do mar Vamos amor Vamos amor Vamos chujubar na beira do mar Vamos pra onde está fazendo o mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Minha ideia de uma história de romance e um assunto É Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pela areia Raperinha Água de coco Cervejinha Pela areia Água de coco Na beira do mar Pela areia Raperinha Água de coco Cervejinha Pela areia Água de coco Na beira do mar Pela areia Raperinha Água de coco Cervejinha Pela areia Água de coco Na beira do mar Dinheiro A que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de patideiro Vem falar Até me rola Dinheiro A que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de patideiro Vem falar Até me rola Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade É particular Se quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou martinho lá da vila Partideiro devagar Quem quiser falar comigo Não precisa procurar Vai aonde eu tiver que sambar E eu devo estar por lá Quem é do mar? Na beijoa Na beijoa O bafini é garoa É garoa Mas o homem que é homem não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta a morte, canta alto E a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta a morte, canta alto A vida vai melhorar E a vida vai melhorar A vida vai melhorar E a vida vai melhorar A vida vai melhorar Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Minha mãe não quer que eu vá Na casaca do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela não namorou Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até seco tempo fiquei Pra outras apenas, um pouco me dei Já tive mulheres do tipo de vida Do tipo acanhada, do tipo sofrida Casada carente, solteira feliz Mulher de dozelas e até meretez Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de gang e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas quando encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo tem por fim Você é o sol da minha vida Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Vem logo vem curar seu nego quiche Chegou no-não à quila da boemia Vem logo vem curar seu nego quiche Se é globo com a pilar da Bolivinha Dime Batera Vou cantar um almoço com você aqui Que o cara pediu pra gente cantar Bora Não é isso, meu violão? O cara bolou assim, meu legião Eu já pedi 40 vezes, por favor, canta Tchana Anastácia Lalaia, lalaia, lalaia Na hora que o sol se esconde O sono chega O vinhozinho vai procurar Uma velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para alinhar O bagote Se a nossa dança que conta estranha A dança sabe agradar A dança que quando menina Acaba por cochilar A dança vai procurar Histórias para alinhar Lalaia, lalaia, lalaia Vou chegar, vou chegar Na hora que o sol se esconde O sono chega O vinhozinho vai procurar A velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para alinhar Se a nossa dança que conta história A dança sabe agradar A dança que quando menina Acaba por cochilar A dança vai murmurar A dança vai para alinhar Lalaia, 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 lalaia Beixe a esse meu filho Oi, o merma Beixe é isso Meu filho, muito maguenê A boca no maguenê Suê, marimbaê Tocaê, marimbaê Tocaê, marimbaê Tocaê, marimbaê Toca, marimbaê Só de pensar É de partir o coração Não vou chorar Não vou cultivar a solidão Eu vou sair Vou por aí Me divertir Somente assim vou conseguir Melhorar O samba O que hoje vai ter no azeia Eu te trago o samba na meia Sei que no pacote Não pode pintar a cara feia E no bom pacote Meu peito explode sem ganhar É assim o que é que há O que hoje vai ter no azeia Vai ter samba de novo em canneia Vai ter samba no bodeus E se levanta a loeira É só daqui a galera É uma rosa tristeza pro mal Ô samba É, tudo era solta O que hoje vai ter no azeia O que hoje vai ter no azeia O que hoje vai ter no azeia É só depois, hoje vai ter no azeia Foi tudo ficar sem você Só se relaxar sem você Sem você, o mundo se luz e secou Mil noites sem prazer, o povo acostumou É hora de saber, meu sonho acordou Eu não quero mais, soube Vou provar que sou capaz Fiz o samba pra dizer Que eu só não te amo Mas eu não quero mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Fiz o samba pra dizer Fiz o samba pra dizer Que eu já não se amo Entendendo? Pediram pra gente cantar uma zinha de atuar De popular mandar um beijo pro maestro Leandro Learte, Márcio Arte Ricardo Arte Pedrinho Black Evandro Arte Marcelo Mali Charlin De repente Deu uma vontade de te olhar Te admirar Te admirar Isso é o amor E a gente pensa E a gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Sorte ou azar Número 10 Isso é o amor Ouvindo Ouvi uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Bom é amar E com você mulher Crescente Bom é amar Ouvindo 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 Vem 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 Oua, 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 oua Lugarinho do time Se você quiser Vou te namorar Vamos namorar Num lugar lindo Posso ficar Posso ficar Posso esperar Se você disser Que vai se entregar Vamos fazer amor Até o amanhecer Posso esperar Posso ficar Posso esperar Legal Se você quiser Vou te conquistar Vou te conquistar Vamos namorar Num lugar lindo O bastante pra nós dois Nós dois, nós dois Nós dois, nós dois Nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser Onde todo está Vamos namorar Morar num lugar lindo O bastante pra nós dois Nós dois, nós dois Aí Felipe Só eu e você Me dá um pedido ali Me dá um pedido Com o passo do criador É o teu lado Eu sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um rio Nosso amor é feito um vinho Destilando nos corações Todos os corações O nosso amor é infinito É E é tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Colejão Meu amor Te chamou na minha canção Vem me beijando Vamos viver essa emoção Chubacai Chubacai Me abençoa essa nossa mulher Devagar a gente chega No compasso do criador Divino Deus A gente chega nas estrelas, né? E chega onde a gente quiser Só não chega se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Te chamou na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chubacai Chubacai Me abençoa essa nossa mulher Desina Mostate Pediram os caras campeoníssimos de audiência Os caras tem até chocolate Mandaram chocolate pra gente Aquela barra maravilhosa Foi, é É, família Raça Negra Raça Negra É Desina Mostate Fala Sem cacar de quem Eu adoro essa música aqui Eu acho que na época eu dançava Chacundum Lá na abolição Chacundum 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 Não deixe o tempo acabar Com nosso amor Vem me beijão Aguardar Eu faço tudo impossível Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como louco Dez a um Estou morrer na abolição Você parece estar que despediram Pesando sobre mim Pesando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade A sua maldade Me faz Delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu nasci pra você Havaí É o seguinte Mostra só a câmera Pra Biravaí Rapidamente aqui Galera, você é da internet Esse é meu pai Biravaí E essa música aqui O segundo CD Do Exalta Samba Da produção dele No caso, né Ele fez o primeiro CD Aquele maravilhoso Luz do Desejo Depois ele fez Desliga e vem Aí nosso amigo João Augusto Falou assim pra ele Havaí Você gostaria tanto Que você gravasse Uma música do grande poeta Altair Veloso Biravaí Mas claro O Birão falou Claro, Altair Veloso Vai dar qualidade Pros meninos também Nosso amigo Jatinha Fez uma introdução Tão bonita Nosso amigo Pericão Arrasou Quantas vezes dormi Com as do que Ô linda Aurora Pidiravaí Quantas noites Quantas vezes Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Nos meus sonhos Por isso é que o corpo da gente Tá pegando o corpo da gente Tá pegando o corpo da gente Tá pegando o corpo da gente Da de 10 a 1 A de 10 pediram La, laia, 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 laia Alô, mamãe, dona Jorgélia La, laia, laia, laia La, laia, 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 laia La, laia, laia, laia La, laia, laia, laia Agora eu sei Malandro Malandro Eu adquilo falar com você Agora eu sei, malandro, que você é malandro É isso aí que eu queria falar Você tá sabendo que o Zeca morreu depois? Eu vou explicar aí Tá certo Por causa de brigas que teve com a lei Vai cachorro, malandro Malandro Eu sei que você não se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Que vive no mundo movendo de amor Vai cantor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela E uma passarela é gosto de cantar Malandro A capela tem alguém de tudo Malandro Só peço o favor que tu tenha ajudado Mas corda não anda também pro seu lado Assim você mata Assim você mata a rosinha ao dedo Vai, 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 vai Ah, pedida, 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 pedida Na introdução, faram, fararará É um bolejão, faram, fararará Homem está bom, faram, fararará Só no bala, só no bala, só no bala Faram, fararará Faram, fararará Faram, fararará A zaca samba, a zaca samba, a zaca samba 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 Escola tua mala e decola, manda mais um dia Eu tô secolando, só me falta a caçambi, sei quem você tem Não negue que você gosta de samba, chama como ninguém Eu tô secolando, só me falta a caçambi, sei quem você tem Não negue que você gosta de samba, chama como ninguém Está tudo aí, está tudo aí E papo legal, papo legal Estão dizendo lá no gueto que você tem suminho ilegal Está tudo aí, está tudo aí E papo legal, papo legal Mas eu prometo que você vai ser enredo do meu carnaval A introdução Fora, forarara, como está bom Fora, forarara, o colegião Fora, forarara, o sapatinho bonitinho Fora, forarara, pode levar Fora, forarara, fora, forarara, fora Aqui, dedê, daqui, dedê Aqui, dedê, through the Coração, quando ela me convidou Cílada, 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 cílada O nome dela qual é? Maria, bonito Maria 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 Maria, Maria Essa menina vira minha cabeça Celular tá desligado Mas eu liguei em casa E ela nunca está Vamos lá, moleja Maria, Maria Por essa menina que me apaixonei Sem que ela faz programa Todo fim de semana Passa som, passa chuva Tá sempre bem cheira A dona pra contigo, a dona noitada Tá sempre esplendorosa Quem vê a Maria não se enana E ela gosta de dinheiro Estourou o meu cartão E ela deve estar aqui Aquela puta te botou chope de tudo Aquela puta te botou chope de tudo O que que ela é, o que que ela é Maria, Maria Essa menina vira minha cabeça Celular tá desligado Mas eu liguei em casa E ela nunca está O nome dela qual é? Maria, Maria Por essa menina que me apaixonei Sem que ela faz programa Todo fim de semana Nas favelas do país funk É bola sem descanso Tem copo sarado Botou silicone Eu tenho a esperança Minha Maria não se enana Ela só gasta o meu dinheiro Estourou o meu cartão E ela deve estar aqui Aquela puta te botou chope de tudo Aquela puta te botou chope de tudo Aquela puta te botou chope de tudo O que que ela é, o que que ela é Maria vai ter um bebê Mas eu sou estéreo Ela não sabe Maria da universão Essa igreja faz milagre Maria, Maria Essa menina vira minha cabeça A vira, até sim a vira Filho lá tá desligado Mas eu liguei em casa E ela nunca está E o nome dela qual é? Maria, Maria Por essa menina que me apaixonei Sem que ela faz programa Todo fim de semana É a nossa Maria Ei, 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 ei Todo mundo assim, vamos lá com o Pará Garanhuns, um abraço pro pessoal de Garanhuns Vamos lá, vamos lá, olha aí com o Pará Calcaia pra parte do Pará, vamos lá com o Pará Olha, mexe comigo, come este amigo Vem, minha linda, boa, conchego Passa o meu dedo, sou do seu nego Dá nada Olha, mão na cabeça, até o chão Vai, minha linda, bota o coração Siga a batida do molejão Dá nada Olha, mexe comigo, come este amigo Vem, minha linda, boa, conchego Passa o meu dedo, sou do seu nego Dá nada Olha, mão na cabeça, até o chão Vai, minha linda, bota o coração Siga a batida do molejão Dá nada E eu lá em cima, pra chamar, me carinho, vou te dar, meu amor, é você Mas quando que acontecer, que eu lá em cima, pra chamar, me carinho, vou te dar, meu amor, é você Mas quando que acontecer, todo mundo assim, quando você passa por mim Não deporte, você passa por mim, não deporte, você passa por mim Não deporte, quando você passa por mim, você não deporte Você passa por mim, você não deporte, você passa por mim, você não deporte Não é passe, vamos lá para Vai virar um albóra, tá bonito Patipara, para, para Atrás da Kombi Turutara, turutara, turutara Guarando bem da um toughest Sola das melhores Não O Do Comando DM7RV Foi botar no ovopê E a galinha chorou O galo cantou E a galinha chorou O povo pediu, o povo quer mais Então vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi Cabeca o direito, não deixa que tome Vai atrás da fome Você vem em mim Você vem em mim 3, 4, 3 Você vem em mim Eu vou em você Você vem em mim Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Vem em mim Vem em mim Olha a palminha Vem em mim Vem em mim Vem em mim Fogo queimando em brasa Nem de longe imaginava que isso fosse acontecer Cada vez tá mais difícil Toda hora eu te querer Como eu acostumado Aventura e curtição Você chega de assalto e toma meu coração Ai meu Deus mais de doideira Essa nossa brincadeira Está com cheiro de paixão É num É num E eu apaixonado por você Vem em mim Vem em mim Olha a palminha do vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem em mim Tô com quem manda em braça E de longe imaginava que isso fosse acontecer Cada vez tá mais difícil Já está virando vício Toda hora eu te quero Como eu acostumado a vento de curtição Você chega de ação, tu me toma meu coração Meu Deus, mas que doideira Essa nossa brincadeira Está com cheiro de paixão Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu, olha a palminha, feira de santa na palminha Vem em mim Gente dentro Vem em mim Vem em mim Olha a palminha gente Vem em mim Tchá Clomezinho Eu sei que você tá na sala de casa Mas a galera que tá em casa Curtindo A galera que tá no posto ali esperando a gasolina chegar Todo mundo quer ver você dançar E você pode pedir essa música Pode baixar em todas as plataformas digitais O nome da música é Vem em mim E é o seguinte hein A galera que ficar bem animada aí Eu vou sortear uma camisa que a gente fez Dos banjeiros do Brasil É Vai ganhar uma camisa dos banjeiros do Brasil Cadê a camisa pra eu mostrar pra galera? Mostra ali Márcio Negrito Isso Vai ganhar hein Olha só Aí estão os nomes dos banjeiros que o Arlindo Cruz adora Aí sai os banjeiros que o mestre Arlindo Cruz gosta Isso Então é o seguinte hein Quero ver hein Quem mandar um recadinho maneiro vai ganhar a camisa hein E deixa o endereço Que a gente vai mandar Não é isso? A nossa produção vai mandar pra você Então vai Clomezinho Vai vai Era só um lance Virou romance Olha eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance Tô muito doido Anderzinho Não sabia Era só um lance Virou romance Virou romance A hora já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Vem em mim vai Vem em mim 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 Mais uma vez O Ibope tá subindo vai Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Vem em mim 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 Aí Ô Rubens Estão se preparando Vai tocar tanto Garoto Zona Sul Mulheres, chegue, pode gritar, pode gritar Mulheres, chegue, pode gritar, pode gritar Pode me chamar de lindo, pode me chamar de lindo O que realmente eu sou, gostosa Pode me chamar de lindo, pode me chamar de lindo O que realmente eu sou, verdade No calçado sempre passa, moçada para Pois todo mundo quer me ver passar Maneiro, bom, de maca quando ele cair a minha plancha Eu atravesso esse nome devagar A direção do alto mar Na academia você gosta de maromeiro O dia inteiro passa o tempo a molhar E de noite, vou pro céu pra ser beijado Eu tiro um ano, eu patro um ano Só ir rumo no céu azul O que que eu sou, sou garoto do Zona Sul Lá de Bangu Eu tiro um ano, eu patro um ano Só ir rumo no céu azul O que que eu sou, sou garoto do Zona Sul Legal, cara Final Gá, gá, gá Morreu Beleza aí não, mostrade A galera tá muito romântica hoje Eles tão me pedindo assim Faz isso não, Felipe Vieram me contar Que você vai voltar aqui Que nem quer se despedir Só pra não chorar Faz isso não Tentativa Pra gente conversar Levante a cabeça Olhe nos meus olhos Quero falar O amor constrói Nada destrói Pense só um pouco em mim Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Por favor vê se não complica Tudo que eu mais quero Está com você Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza Tem o seu olhar Pediram Eu hoje tô tão dividindo Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra Eu sempre quis Quem sabe Me manda o castigo Se se liga Eu não ligo Namorar com duas É um perigo Tem que tomar cuidado Com o que vai dizer Adoro minha namorada A minha amiga Eu aconjo Eu sou bem Mas desejo Uma morena linda Já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo Meu bem Mas nunca digo isso pra ninguém Assisto com minha namorada Eu te entro também Pra ter as duas paixões Não tem jeito Só tendo dois corações Do meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor Em comum Eu sei que hoje Estou dividido Quem sabe Um dia Talvez decidido Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas Um espaço No meu coração Mais uma pedida Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar um novo encontro Amor é já Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as partes Com uma remoção Ela coloca um shortinho Tipo São Tropego Uma luzinha de tricô Me faz enlouquecer Ela perdeu o bom Costumo sem o cabelo Ela não peça pra voltar E ela diz que não Ainda grito Meu ciúme Diz que é a maçã E nem dá tempo pra falar Da minha solidão Pediram? É que a rapaziada já sabe Que quando você entrou me cana Lavar a roupa da malandragem E dormir é no canto da cana Hoje está em liberdade Só anda crepado com a mala de cão Quando entra em cana novamente Vai passar luva de mel Outra vez na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar luva de mel Outra vez na prisão Olha aí, corujão Você com remome na mão É um bicho feroz Feroz Sem erguia Andar rebolando Até a monta de voz Isso aqui dá pra nós Você com remome na mão É um bicho feroz Feroz Sem erguia Rebolando até a monta de voz É que o duro foi afastado O dezesseis e o doze O café ficou E uma movuca Desperto demais Deu mole e o bicho pegou Só anda me campeia O couro come toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura balando Pra fazer a cabeça tem hora Se segura balando Pra fazer Luz brasileiro, legustão Banana, banana, verde Banana, banana, mapa Banana, banana para emboço Banana, banana para acero Banana, banana perdaço Banana, banana querido Banana, banana trepido Banana, banana Banana, banana, banana Sweet, banana Banana, banana Mais banana Banana, banana Maria, leve, beba Banana, mobile Quanto menos, bebas Que Maria, sendo Mobile, amore Mobile, amore Mobile, amore Mobile, amore Eu tenho uma bonita Que lhe sube, lhe baja Que lhe sube, lhe baja Eu tenho uma bonita Que lhe sube, lhe sube, lhe baja Zungue, 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 lhe sube Ai, ai Zungue, 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 lhe sube Giri, 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 giri Epa 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 Giri, giri, giri Epa Giri, giri, giri Epa Oh, no Oh, no E Pasito Pasito Sobe, sobe, cito Quero ver bailando Poquito, poquito Anena na cabeça Anena na compensa Arravés é bailando Um gole de cerveza Pasito, pasito Sobe, sobe, cito Quero ver bailando Poquito, poquito Anena na cabeça Anena na compensa Anena no gole de cerveza Epa Epa Pasito Anena no gole de cerveza Pasito Anena no gole de cerveza Anena no gole de cerveza Epa 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 Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Lhe dizer Alô Dijama Falcão Com outro argumento Com esse momento Tem que vai penetrar Por toda a nossa amizade Parecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você pode ouvir Meu amigo Camelo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Lhe dizer Com outro argumento Com esse momento Que vai penetrar Por toda a nossa amizade Parecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você pode ouvir Meu amigo Ai, Andrézinho Da mocidade Que eu te procurei Cara, se novo Um beijo Você fique certo Que jamais parei Ganhei muita força Tornando maior A amizade Nem mesmo uma força Do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba De amor pode nos resumir Quero chorar, molejão Quero chorar Do teu choro Quero chorar Do teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar Do teu choro Quero sorrir Do teu sorriso Valeu por você existir Amigo A pedido, a pedido, a pedido Na feirinha da Papuna Houve uma grande confusão Na feirinha da Papuna Houve uma grande confusão A dona Zé Paula Que estava empocada Ela deu uma tapa No seu pimentão Na feirinha da Papuna Houve uma grande confusão Na feirinha da Papuna Houve uma grande confusão Na dona Zé Paula Que estava empocada Ela deu uma tapa No seu pimentão Seu tomate Cheio de vergonha Ficou tosinho O vermelho E falou pra mim Eu também faço parte Do tempero É Eu também Faço parte do tempero Eu também Faço parte do tempero Foi pequeno Que estava no canto Deu uma perna De dona Menacia Toda obra muito gorda Nem do canto Ela saia Vou chamar seu delegado Que é O seu geló de amarga E falou pra todo mundo Acho bom isso acabar 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 Tô muito doido Segura esse samba, não deixa cair O samba é duro, eu tô aé Segura esse samba, não deixa cair O samba é duro, eu tô aé Veja que samba maneiro, ouça na samba tocada Veja que samba maneiro, ouça na samba tocada Estupei a sapateia crioulo, bambolei as cadeiras mulata Segura esse samba, não deixa cair O samba é duro, eu tô aé Segura esse samba, não deixa cair O samba é duro, eu tô aé Veja que samba maneiro, ouça na samba tocada Veja que samba maneiro, ouça na samba tocada Eles não pegam, sim, não, ai, me pegou O samba é duro, eu tô aé Hoje conhece samba, não deixa Tô muito doido, barato Ai, me louca, seu samba, me segura Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz O pai da garota já não quer que eu namore mais O motivo é o meu cabelo que está grande demais Deixa meu cabelo em paz 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 Da Bahia mandei vir Piripau, piripau Um cabelo a legal Piripau, piripau Toma que abraça no samba Piripau, piripau Foi numa onda bem legal Piripau, piripau Mas se você for na Bahia Piripau, piripau Do meu senhor do bom fim Piripau, piripau Trago um piripau maneiro Piripau, piripau E uma baiana pra ver Piripau, piripau O inventor do piripau Piripau, piripau Eu quero dar os parabéns Piripau, piripau Tudo quanto e o guimaneiro Piripau, piripau Foi na onda do vai e vem Um, dois, três, três Molexo vem Coatz por Molexo vem Molexo vem Coatz por Molexo vem Coatz por Pra bato Coatz por Coatz por Batuca, batuca, batuca Tem gente que não dá valor à vinda Tem gente que ainda não se liga Tem gente que não dá valor pra coisa nenhuma Coisa nenhuma, coisa nenhuma Tem gente que só fala a mão dos outros E acha que ainda é pouco Tem gente que só tá comendo o osso Comendo o osso Filosofia Se diga nesse salvo que eu vou dizer Da humildade, nascimento E o molejão vai te levar Pra batucar, pra batucar, pra batucar Pra batucar, pra batucar Pra batucar, lá lá iá lá Tem gente Tem gente que não dá valor à vinda Tem gente que ainda não se liga Tem gente que não dá valor pra coisa nenhuma Coisa nenhuma, coisa nenhuma Tem gente que só fala a mão dos outros E acha que ainda é pouco Tem gente que só tá comendo o osso Comendo o osso Se diga nesse salvo que eu vou dizer Na humildade, perreirão Meu molejão vai te levar Pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá iá lá Pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá iá O meu cavaco vai te levar O meu cavaco vai te levar E o meu anjo vai te levar Olha o paneiro, olha o paneiro Chama o bolejão pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá iá lá O meu cavaco vai te levar E o meu anjo vai te levar Olha o paneiro, olha o paneiro Chama o bolejão pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá iá lá Pra batucar, pra batucar, lá lá iá lá Obrigado, gente Semana que vem No mesmo lugar No mesmo bate-canal E sem travação Boa! Boa! Obrigado!